Salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer no Equipamento Claro Neste. Eu me chamo Alessandro, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje trago mais uma novidade no serviço Claro Box TV. Sim, você que tem esse serviço ou está pensando em contratar Claro Box TV, já pensou poder assistir canais ao vivo sem a necessidade de internet? Você perdeu a internet momentaneamente na sua casa? Está assistindo alguma programação? Ela interrompe do nada. Você já pensou ter a possibilidade de não ter esse tipo de problema agora? Ficou curioso para saber dessa novidade? Te recomendo, assiste a esse conteúdo até o final, que eu vou trazer aqui a informação importantíssima para o seu interesse. Mas antes, como eu sempre peço para vocês, desce e dá um like e dá confiança, que isso é muito importante. Teste o joinha para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E se você é novo aqui no canal, eu te recomendo agora você se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu, Alessandro, trago conteúdo atualizado todo domingo às 14 horas e toda segunda-feira a partir das 17 horas. Direto e reto sem enrolação. Que história é essa? Claro, o Box TV funcionando sem internet. Ela não é um serviço real streaming? Ela não funciona com internet? Sim, meu jovem carfão. Ela vai continuar funcionando através de internet. Mas teve uma nova atualização. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai deixar o seu comentário aqui nesse conteúdo. Agora, a Claro Box TV, lembrando, a Claro Box TV não é o aplicativo Claro TV+. Ela vai te dar essa possibilidade de você poder assistir aquela programação que você estava assistindo momentaneamente sem precisar utilizar a internet. Mas como assim sem precisar a internet? Galera, se você está assistindo, acabou, interrompeu, teve uma queda na sua internet, ou até mesmo o seu modo desligou, dá tomada, alguém desligou o seu modo e dá tomada, e você está assistindo a programação, agora você não vai se preocupar. Ele vai ter uma durabilidade de algumas horas para você poder assistir, dar continuidade de assistir aquela programação. Alessandro, será que todos os aplicativos que eu tenho em conta, na minha Claro Box TV? Se acabar a internet, eu consigo assistir os aplicativos ou somente os canais abertos? Já já eu vou falar isso e no final do vídeo vou te trazer uma notícia também que você vai gostar sobre a Claro Box TV. Galera, então, vamos por partes para vocês entenderem sobre essa nova atualização. Tem agora essa possibilidade, somente os canais ao vivo. Tudo aquilo que for o The Man, filmes, séries, aplicativos e o Replay TV, estou deixando bem claro, Replay TV, gravações em nuvens, vocês não vão ter essa possibilidade de assistir. Outro detalhe muito importante nesse vídeo. Alessandro, quando acabou a internet, eu não estava assistindo a minha Claro Box TV. Estava a televisão e minha Claro Box TV desligada. Eu consigo assistir as minhas programações ao vivo, os meus canais ao vivo, mesmo não tendo internet momentaneamente? E a resposta é... Não, meu jovem gafanhoto. A sua Claro Box TV vai ter que estar ligada para poder assistir os canais ao vivo. Se estiver desligada naquele momento, vocês não vão poder assistir. Eu falo não vão poder porque não vai criar essa possibilidade. Se estiver ligada, mesmo sem internet, por algumas horas... Quantas horas? Não sei porque não foi falada quantas horas certinha. Eu sei que algumas horas você vai poder assistir, sim, os canais ao vivo. Todos os outros all-demand, você não vai poder assistir. Aplicativos também, você não vai ter essa possibilidade. Cola aqui muito na barrinha dos comentários. Deixe a sua opinião verdadeiramente. O que você está achando dessa novidade, dessa possibilidade de poder assistir, pelo menos, canais ao vivo sem ter interrupção, por conta de queda de internet ou falha total na internet, sem internet, momentaneamente. Cola aqui na barrinha dos comentários. Deixe seu comentário se você gostou desse recurso ou você que também queria que os aplicativos, os serviços de all-demand, também funcionassem sem internet. Cola aqui muito na barrinha dos comentários. Seu comentário aqui é peça fundamental para o canal. Galera, minha opinião... Sempre eu deixo vocês opiniarem primeiro, falar a sua opinião, para depois eu trazer a minha opinião técnica e de usuários do serviço Claro Box TV. Na minha concepção, é um recurso legal, importante, porque é um serviço via streamer. Ele é vendido falando que é através de internet. Ele já te dá essa possibilidade de você não precisar ter a internet da Claro. Você pode ter internet de qualquer operadora que o serviço vai funcionar normalmente. E mesmo se a outra operadora falhar a sua conexão de internet e ela poder te dar esse recurso de você poder continuar assistindo as suas programações, pelo menos ao vivo, com os canais que vão funcionar, Lissão? Todos aqueles que estiverem no seu pacote. Não vai ter um canal específico falando que você vai poder assistir por algumas horas sem ter internet. Qualquer canal que seja ao vivo, no seu pacote, você vai poder assistir. Então eu gostei muito, como eu tenho também o serviço, então é assim, é uma possibilidade incrível que está sendo feita. E com isso, todo mundo sai ganhando. Você que está me assistindo, meu Jovem Gafanhoto, eu também sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Olha aí no final do vídeo, eu quero falar com vocês sobre uma notícia importante. Amanhã, meu Jovem Gafanhoto, amanhã tem uma notícia boa também no serviço Claro Box TV que vocês vão gostar bastante. Eu tenho certeza absoluta. Eu creio que seja uma notícia ou igual ou melhor que essa de você poder assistir sem precisar de internet. Então assim, amanhã às 17 horas, meu Jovem Gafanhoto, te recomendo. Ativa o sininho se você não ativou o sininho para quando o vídeo subir você poder assistir e receber essa notícia incrível que vocês vão gostar bastante. Galera, é muito importante falar com os senhores também a respeito de você que quer ser um colaborador aqui do canal de como mexer no equipamento Claro Net, quer fechar uma parceria, quer estampar sua marca em todos os vídeos aqui que eu subi na plataforma do YouTube. Cola aqui na barriga de comentário, quero ser um parceiro. Ou você que ainda não me segue lá no Instagram, Equipamento Claro Net, segue lá, manda um direct lá falando que quer ser um parceiro do canal. E o canal atingiu mais de 2 milhões de visualizações aqui na plataforma do YouTube. Eu tenho certeza que você vai ter visibilidade para muitas pessoas. Então o conteúdo era esse, espero que vocês tenham gostado. E conteúdo como esse, como eu sempre falo para vocês, compartilha com geral, que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!